Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, é oficial, sim. Motherfucker Phil Spencer, talvez o novo reizinho do mundo dos games, veio a público e meteu a bronca. Após, é claro, o evento esmagador do Xbox Showcase, ele falou a respeito dos jogos originais Xbox, que hoje estão sendo tão aclamados após um evento tão gigante, tão grande, tão magnânimo. E inclusive dizendo que tais jogos devem chegar ao PS5, exatamente. Mas é claro que ele não deixou de dar uma cutucada na Playstation. Vamos falar a respeito disso tudo, caso tu queira saber, já vai deixando aquele seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto para o noquê, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrava um vídeo pra ninguém. Então bora lá! Então meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vai um recado rápido pra vocês. Tá rolando aqui no canal um mega sorteio, que vocês podem participar gastando apenas 70 centavos e concorrer aí a diversos prêmios. Primeiro colocado ganha até 5 ou 4 mil reais no Pix, segundo colocado ganha 3 mil reais no Pix, terceiro colocado ganha milão, ainda temos 5 ganhadores que poderão ganhar com o bilhete premiado. Cada um desses ganhadores pega aí 500 reais na mão. Então com o bilhete tu pode sair com 4 mil reais no Pix, ou então tu pode sair com 500 reais, tu pode sair com um Playstation 5, depende da sua sorte. Um felizardo já foi sorteado, o comprador do número 2222 já está com seu prêmio em mãos. Então meus amigos, é muito fácil, clica aí, primeiro comentário fixado, sorteio realizado pela Loteria Federal em parceria do canal Budo Game do canal Displays. Vem ser feliz na nova geração gastando menos de um real. E bem meus amigos, uma ótima notícia para o dono de Playstation. E você, dono de Xbox, ao longo do vídeo eu vou falar com você também, tá? Vamos lá. Phil Spencer confirmou, né, que mais jogos originais do Xbox irão chegar no PS5. Exato. Ele até falou a respeito de que a escolha de que Doom The Dark Ages chegasse no PS5 foi decidida há anos. E que ele acha uma forma interessante de fazer com que mais pessoas tenham acesso a Xbox Originals, no caso, jogos originais do Xbox, e que eles possam fazer mais dinheiro, né? Abre aspas para o que Le Phil disse, ó. O futuro para nós em hardware é incrível, e o trabalho que a equipe está fazendo em torno de diferentes fatores de forma, diferentes maneiras de jogar, é o pelo qual estou extremamente empolgado. Hoje foi sobre os jogos. Mostramos um novo console Xbox Series X, no caso totalmente digital. Achei uma bosta, mas tudo bem. É, teremos um momento para falar mais sobre a plataforma, mas acho que deveríamos ter um portátil também, comenta Phil Spencer, né? Aí, ele vai e parte para falar sobre o Doom, que é definitivamente uma daquelas franquias que tem uma história em tantos dispositivos. É uma franquia que acho que todo mundo merece jogar. Estava em uma reunião com o Marty Stratton, da ID Software, e a equipe há alguns anos. E perguntei a Marty o que ele queria fazer, e ele disse que queria lançar em todas as plataformas. Eu disse, então vamos fazer isso. Foi tão simples quanto se parece, né? Ele falou a respeito, né, ainda, sobre o fato de como os Xbox Originals, saindo nas outras plataformas, vão afetar o dono de Xbox, né? Recebo muitas perguntas sobre se... Sobre, perdão. Ei, se eu for um dono de Xbox, o que isso significa? O que eu quero dizer, e acho que ficou tão claro no show de hoje, você viu uma coleção incrível de jogos, que estão chegando ao Xbox, e que estarão no Game Pass no primeiro dia. O Game Pass se destacou muito bem. Se você comprar o jogo no nosso console, você poderá jogá-lo também no PC. Com o recurso de cross... Essa nova palavra, entitlement, no caso, né? Um novo termo, perdão. Também estamos focados no hardware futuro com compatibilidade futura. E o nosso compromisso com os nossos clientes do Xbox é que você terá a oportunidade de comprar ou assinar o jogo. Vamos apoiar o jogo em outras telas, e você terá... Verá, perdão, mais os nossos jogos em mais plataformas, E vemos isso como um benefício para as franquias que estamos construindo. Caras, olha aqui. A resposta para o dono do Xbox é essa daqui, ó. Vou te falar. Call of Duty Black Ops 6. Pré-venda na PSN Store. R$340. Call of Duty Black Ops 6. Game Pass. Pronto. A resposta é essa, cara. O dono de Playstation, ele vai poder comemorar que vai continuar jogando Call of Duty. Vai continuar jogando Doom. O dono do Xbox, ele não vai pagar de certa forma, né? Entre muitas aças, porque o Game Pass ele é pago, mas ele não vai pagar um preço full para o jogo. Ele vai continuar pagando lá o preço mensal que ele paga, ou anual, ou vai fazer o negócio lá da Xbox Live Gold. Transformar ele em Game Pass. Vai fazer isso. E pronto, acabou. E vai ser um sucesso para ele. Né? Enquanto o dono de Playstation vai ter que pagar o preço full. Eu sempre falei que uma coisa era o dono de Playstation ficar comemorando compra de estúdio. E outra coisa era o dono de Xbox ficar comemorando compra de estúdio. Vamos fazer uma analogia aqui. O que mudou para o dono de Playstation depois que a Insônica foi comprada pela Sony? Spider-Man 1 foi lançado, enquanto a Insônica ainda não era um jogo da Sony, correto? Correto. Você teve que ir lá, gastar naquela época, seus 250, 300 reais. Comprou o jogo. Show, show. Após isso daí, Insônica foi comprada, correto? Correto. Você continua pagando o mesmo preço pelo jogo. Até mais caro, na verdade, porque os jogos aumentaram de preço. E, inclusive, a Sony tentou fazer esse modelo de negócio, né? De pegar e lançar os seus exclusivos um pouco mais rapidamente na PS Plus Extra. E ela percebeu que não dá certo para ela. O Horizon Forbidden West tinha um número de vendas maior no mesmo período que o Zero Dawn. Depois que entrou na PS Plus Extra, nunca mais vendeu. Ele estava superior em vendas. Vamos falar assim, no período de seis meses, ele vendeu mais que o Zero Dawn havia vendido. Aí, foi lançado na Extra. Ele estacionou nas 10 milhões de unidades vendidas, praticamente. E não vendeu mais. É isso, irmão. Então, o que eu quero dizer? Que para a Microsoft, comprar isso tudo significa bufar o Game Pass. E isso daí é um benefício, um bônus enorme para o dono de Xbox. Porque eu acredito que quase todo mundo que tem um Xbox tem um Game Pass, né? Aí, meus amigos, no meio dessa brincadeira toda, o Phil Spencer deu uma cutucada na Sony, né? Onde ele falou que agora a Xbox, a Microsoft, vai escolher como jogar. Como assim, né? Ele falando sobre o Call of Duty Blackout 6, ele citou algumas coisinhas a respeito. Vamos lá. É uma escolha. Não dissemos a ninguém. Você tem que assinar para jogar. Mas se você quiser comprar Blackout 6, isso é ótimo. É ótimo para nós. É ótimo para o desenvolvedor. Se você quiser assinar, também é ótimo. Quero dar a vocês a escolha de como jogar seus jogos. E com quem jogar. E não tentar fazer coisas sorrateiras na plataforma para forçá-lo a fazer o que eu quero que você faça. Como no caso, comprar o jogo será a única maneira de você jogar o Game. E há um preço altíssimo, que é o preço de um Dripoy atualmente. Caras, é isso, velho. Além de tudo, os caras, além de fazerem um baita de um evento, mostraram que vão lançar coisa no Playstation. O Phil Spencer veio a público e falou que vai lançar mais coisas ainda no Playstation para os próximos anos. Né? Porque, cara, Sea of Thieves vendeu pra caramba. Sea of Thieves fizer 10 milhões para o Phil, que bom. Fizer 15, que bom. É dinheiro que eles não iam ganhar de outra maneira. O jogo estava lá, travado no Xbox. Agora não está mais Xbox e PC, né? Deixando claro. Agora está em outras plataformas e eles estão fazendo dinheiro. Então, cara, o que o Phil mais quer é que Call of Duty venda pra caralho. Doom venda pra caralho. E quem sabe um dia ele fale, quer saber? Vai sair tudo no Playstation. Ô, Sony, vamos lançar sua Game Pass ali. E aí a Sony nunca vai aceitar. Porque ela sabe muito bem que no momento que ela aceitar um Game Pass, que é um serviço muito melhor do que a PS Plus. Isso aí pra mim é meio que óbvio, né? Por mais que hoje a gente tenha a PS Plus X e a Deluxe, é só a gente parar pra pensar que um tem um diferencial enorme. Que é o quê? Ele coloca os lançamentos. Não estou julgando se são lançamentos bons, se são lançamentos ruins, se todos os lançamentos prestam. Mas, cara, o Starfield foi o maior jogo da companhia no ano passado. Qual foi o maior jogo da companhia do ano passado da Sony? O Spider-Man. Quantos anos tu acha que vai demorar um Spider-Man 2 chegar na PS Plus X? Na verdade, a Sony tirou o Spider-Man 1 da PS Plus X, cara. É isso que vocês têm que colocar em consideração, levar em consideração. Hoje em dia, o Game Pass é um serviço muito grande. Então, Phil conseguiu finalmente, viu? É o que eu estava falando no dia de ontem, né, velhos? O Phil, no dia de ontem, ele conseguiu fazer algo que finalmente, talvez, tira, né? Um grande de um dinossauro, um grande de um elefante da sala da Microsoft. Acredito eu, né, que há quase 10 anos a Xbox ainda tentava superar o efeito da Matrix. E por mais que o Phil Spencer fosse uma criatura muito banquista, né? É um cara que tem um carisma acima da média. E fazer o tipo de tiozão legal, a marca que o Don Matric fez no Xbox One fez muito mal para a marca Xbox, né? E agora, 2024, quase 10 anos depois, um pouco mais de 10 anos, o Phil Spencer conseguiu tapar totalmente esse buraco. Porque ele veio há anos e há anos e há anos remendando. No dia de ontem, ele conseguiu tapar todo esse buraco e mostrou a força que a Xbox e a Microsoft têm no mercado. E, ó, a Sony precisa de ficar esperta. Porque, querendo ou não, a cada momento, eles estão chegando mais perto. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, postura no link, se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, falamos da ganga, aquele abraço e foi!